Bem, isso aqui estava totalmente fora do script, fora do roteiro. Estava eu, jovem aqui, novo, inocente, andando pelo GTA, eu sempre faço algumas coisinhas diárias. Eis que eu falo, vou para o cassino. E quando eu vou para o cassino... Ai, aqui, finalmente mostrou a tela, caramba, eu estava com medo de mostrar. A gente aparece aqui, a gente conseguiu o carro, cara. E eu posso escolher onde eu quero colocar ele. Vou colocar ela na oficina de tuning. Mano, não acredito, cara. Um passarinho me contou que temos um vencedor, parabéns, é uma bela máquina. Já estou brindando com a champanhe. O seu mecânico já está com as chaves, dá uma ligada para ele. Caramba, mano, nem lascando, cara. Deixa eu ver qual que é o carro aqui. Pô, mano, é um eclipsezinho, cara. É um eclipse, deixa eu ver a traseira aqui. É um eclipse, mano. É um carro no cacete. Mano, eu vou ter que jogar isso na cara dos outros, cara. Não acredito. Mano, papo real. Eu sempre entro, o que eu faço? Eu pego a caixa misteriosa, que eu já peguei. E depois eu vou lá, tipo, vem aqui no coiso roleto, que tem para roletar aqui. E daí depois eu vou lá na oficina ver se tem algum carro para tunar. Alguma coisa desse naipe, tá ligado? E, cara, deu bom. Deu bom. Eu achei que era impossível. Mano, eu tinha certeza que era impossível ganhar o carro no cassino. E eu ganhei, mano. Papo reto. Deixa eu só vir para cá aqui, ó. Não sei se eu não consigo bater ali e estragar com tudo. Agora é sem farol. Ó, já rampa aqui, ó. Bate lá. Ai! Mano, esse carro aqui ele corre, mas, pô, ele é muito ruim de curva. Tipo, ele é pesado, ó. Então, tipo assim, ele é lento para poder virar. Ele não é um carro ágil. Mas, mano, independente. Meu carro é zica. Agora a gente tem um outro, né? Ai, mano, que felicidade, cara. Nem acredito. Mano, nem sabia que dava para ganhar o carro no cassino, cara. Eu achava que era totalmente meme, mano. Eu achei que, tipo, era algo impossível de se acontecer. Será que ele já vem da mesma cor? Mano, ele vem do mesmo jeitinho que está lá no cassino. Olha aqui. Que da hora, véi. Que da hora. Joãozinho tem seu carro. Obviamente que não está atunado, né? Mas, pô, carro é carro, hein? Ah, tração dianteira, ó. Vira igual o de Ambro isso aqui, ó. Cara, e se eu não quiser o carro e quiser vender, tipo, pegar e lucrar com ele? Quanto será que eu vendo isso aqui? Tipo, obviamente que eu posso tunar ele. É, velho. Não tem muito dinheiro para poder tunar, né? E também nem é hora. Mas, cara... Eu consegui o carro do cassino, mano. Eu estou até agora sem crer, velho. Deixa eu virar aqui. Eu preciso ir lá ver... Ai, já estraguei meu carro, mano! Pô, mas ele veio até nessa cor bonita aqui e tal. Parece o do Roman Pierce, não parece? Ou eu estou viajando demais? Do, do Velozes e Furiosos. Do, do, do botãozinho, do, do assento injetável. É, se eu não me engano, era um Eclipse Spider, mano. Era conversível. Vamos ver aqui. Provavelmente não deve ser um carro que valha muito, né? Eu acho. Se ele valer uns 400 mil, eu ia dizer que ele vale uma boa pra... Mano, vale mais de um milhão, eu acho. Vamos clicar aqui, ó. Vender, só pra ver. Nossa, 12 mil. Não, é um carro que vale a pena ficar comigo, cara. Mas, mas é um carro, independente. Joãozito ganhou um carro. Sintam inveja, meninas. Mano, quer saber? Eu vou falar pro pessoal entrar aqui no GTA só pra eu mostrar o carro. Bom, e a primeira pessoa que vai ver o nosso carro já tá ali em cima. Tô chegando já. E eu quero ver qual que vai ser a reação dele quando... O que ele tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Oi, João. É, explodiram minha caminhonete. Beleza? Tá aí, sim. Ah, gostou? Meu carro novo, achou bonito? Não, bem feio. Entra aí, entra aí. Ô, eu chamei você, chamei o NIF, chamei o Bueno só pra ver meu carro. E você ainda... Ah, da hora, não. Da hora, muito bonito. Ô, você tem que apoiar os amigos... A Drift? Não, ah, não sei. Mas você tem que apoiar os amigos na conquista, cara. Não é assim que funciona. Fui te apoiando, cara. Muito bonito. Gostou da cor? Aham, tudo ficou bom. Eu ainda não tunei, falta tunar. Ah, mas já tá perfeito, ó. Aceleração top. É, ó, tá vendo, ó? Cara, certeza que eu ganhei no racha de qualquer carro do NIF que esse aqui. Por quê? É rápido, é? Ah, olha aqui. Ah, é lento. Ele é lento. Não é porra nada, mas é lento, viu? Ô, para de reclamar. Ô, aí... Não, beleza. Quando você vir mostrar uma conquista pra mim, assim, eu vou falar... Não, mas é sério. Minha moto é melhor que isso. O que é que os loucos estão... Ih, ó lá, estão namorando ali, ó. O que é isso? Ó lá o NIF dançando pro bueiro. Ê, o que é isso? Ê, o que é isso? Ê, o que é isso? É isso, tu é. O que é que é isso? Oi, João. Oi. Tu não tá ligado, eu quero descobrir aqui na cidade, mano. O que que você falou? Ele me trouxe nesse lugar aqui, mano. Nossa, velho. Vixe Maria. Acho que o NIF foi jantado, mano. Não, não. Mano, tu não tá ligado. Aqui é a casa dos prazeres, mano. Mas e aí, tudo bem com vocês? Aham. Eu já meto peça, tem louco. Mas bem mesmo, quero saber se tá tudo bem mesmo. Tá tudo bem, mano. A gente vai fazer umas danças diferenciadas aí, mano. Que eu fiquei, uou! E aí, o que vocês acharam do meu carro? Hummm... Melhor que eu não a perna. Ô, mas ninguém elogiou o meu carro. Parece um carrinho de NPC, João. Nossa, mano. Vem cá, vem cá, me segue, me segue. Pô, ninguém dá valor ao meu carro, cara. Carro de NPC, mano. Conquistei com muito suor, muita dedicação. Não, parabéns pela conquista, isso não é legal. Ah, é, os caras tem que ir na frente, né? Porque senão... Não sei se... Você tem que... Come poeira aí. É, só poeira e fumaça. Só tem poeira mesmo, porque a fumaça nem tá saindo do carro. Ó, meu carro é muito... Olha, ele não tá conseguindo alcançar, Nicolas. Aham. É. Olha lá, passou a régua na curva, ó. Aham. É horrível, é? Ah, ninguém avisou que era pra dobrar. Não, eu tô seguindo, sendo o favor, onde nós tá indo. Não, porque foi... Ah, tu quer vir no cassino de novo, cara? Aham. Sério. Ah, o meu carro novo, cara! Ué, o meu também é novo, cara. Já tava quebrado. Não, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem, ó, entre, entre. Sejam bem-vindos ao cassino. Não, mas não fez não, mano. O carinha que foi pegar a tua chave, ele acha que ele arranhou o carro. Eu também acho. Carinha, né? Aham, passou arranhando a chave. Bom, vocês estão falando mal do meu carro, mas olha aqui. Eu já ganhei ele, eu já roletei. Não, agora não vem tirar o mérito dos outros. É isso, é pra jogar na cara de vocês. Vocês não ganham nada, eu fui lá e ganhei o carro. Eles escolheram a saída mais difícil. Não, o Nicolas, ele sempre arruma encrenca. Ah, mas esse carrinho aqui, se eu não tiver errado, é igual o que eu tenho, mano. De anime da Patu Natal. É, não, é esse mesmo. Só que, mano, o que que acontece? Vocês não estavam ouvindo. Tipo, você tava com o fone bugado e o Bueno sei lá onde ele tinha ido. Aí eu falei assim, olha, se eu for no cassino e não ganhar o carro agora, o Bueno vai ter que me dar um carro. Aí eu entrei aqui, girei e ganhei o carro. Só que vocês não estavam me ouvindo. Ah, eu falei, mano, quantas vezes na vida que eu vou poder, tipo, ganhar um carro no cassino igual eu ganhei. Ó, vem cá, João, vem cá. Vem cá. Vem cá. Ó. Pronto, vamos lá comprar seu carro lá, vambora. Isso pra mim tá cheirando na falcatru, hein, o Bueno, você não acha? Não, eu tô todo mundo do cassino, pô. Aqueles grupinhos lá. Cara, o cassino é meu, mano. Cara, o pessoal sempre fala, mano, é... Tipo assim, que o Nicolas, ele sempre desaparece nos vídeos. Mas eu não sei o que ele tá fazendo, cara. Eu parei ali na porta, deixei ele ali. Ah, ele tá aqui, ó, vazia no teu carro. E ele nem entrou lá pra ver que o carro que eu ganhei foi na roleta. Mas já falaram. Tá vendo, né, João? Ele não liga. Não! Ah, merece. Logo, o cara que você fala que é seu filho... É, não, é... Que você é de consideração. É mais de consideração que de um filho de verdade. Só decepção. Te trai no vai e volta. É isso, galera. Muta aí logo, vai. Muta aí. Ah, mas o que a gente vai fazer hoje? Ah, eu... Você viu que esse carro do João aí é uma bomba relógio? Ah, não. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Pô, mancada, viu, Bueno? Muita mancada. Não, beleza, beleza, Bueno. Bom saber. Tá vendo, né, João? Ah, eu peguei polícia, Bueno. Olha o que você fez, cara. Passa aqui na frente, Onif. Rapidinho aqui. Passa aqui. Caramba, eu achei que o laranja era tu, mas é o Nicolas. Não, vem aqui. Passa aqui na frente, pô. Tô indo, tô indo, pô. Calma. Hum. Toma. É pra você passar pra eu matar ele, né? Você tá do lado dele. Ah. Nossa, o cara tá do lado dele, mano. Tô nada, João. Relaxa. Bom saber que você tá do lado do seu inimigo mortal. Não, daí, ó. Resolvi o problema aí, ó. Não, eu vou matar esse cara aqui mais umas 300 vezes. Cadê ele? Olha, você sai, mano. Ah, vinguei. Ô, João, eu vou acabar com a raça do Nico. Eu vou apagar ele da casa, né? Ô, galera, criou guerra. Calma aí, faz. Eu não sei brincar, Nico. Você sabe, né? Aham. Hum. Cadê ele? Já fui pra longe. Ah, bunda mole. O João ali dando a vida lá, ó. Não, eu quero uma... Não, eu tô... Fala aí, João. Entra aí, entra aí. Vamos. Vou te ajudar. Vamos. Entra aí, entra aí. Ué? Vai morrer por helicóptero. Ó, cabum, que eu vou fazer. Calma aí. Calma aí. Cadê o Bueno? Ele tava do outro lado morrendo. Toma, eu deitei o Bueno lá, ó. Não, eu tenho que destruir ele mais umas 30 vezes, cara. 30? Vambora. 70 horas de vídeo, rapaziada. Cara, pra quê, cara? Não, isso não se faz nem com o pior inimigo. Tá vendo, né, Bueno? Não te valoriza, tá te chamando de inimigo. Ué, ele destruiu o meu carro, cara. Meu carro novo. Tá vendo, né, João? Bueno, não te valoriza. Tem que bater mesmo. Em teu inveja. Também acho. Cara, ele tá se curando, mano. Bota fé. Ô, João, eu já sei como você se vinga dele. Entra aqui. Essa era, entra aqui, confia. Vai, bota a cara. Bota a cara aí, vamos. Cara, meu carro vai explodir. Entra aqui, João. Entra aqui, entra aqui. Fraco. Cadê? Eu vou te levar pro lugar. Vou te levar pro lugar. Vem cá, vem cá. Pra onde você tá me levando? Calma, relaxa, relaxa. Eu não confiava, João. Você tá com uma C4 na mão aí? Tô. Tá, peraí. Onde você tá me levando, cara? Ah, ele guardou a moto. Que corno. A moto dele tava aqui. A moto que voa, mano. É, mas você acha que ele não ia guardar a moto dele? Ah, muito mundo da mole. Cagão. Olha, um cara que faz isso aí pra mim é um covarde. Óbvio, velho. É mesmo. É mesmo. Leve eu lá pra eu matar ele de novo. Tô levando. Cara, que ódio, mano. Meu carro novo. Eu quero mostrar as coisas pros outros. Chama os outros e o cara explode o meu carro, mano. Isso aí pra mim é inveja. Depois você cobra. Cobra do João. O João não é rico? Mas ele te dá uns 10 carros. Cadê ele? Ele tá aqui atrás do negocinho aqui. Ó, 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 ó. Mano, ele é muito fraco, cara. Muito fraco. Ai, minha porta. Comemos, comemos, comemos. Oi, João. Meu carro não tem chão, ó. Olha aqui. Na porta que caiu. Tá faltando um pedaço. Tô louco, Bruno. Vai apanhar pro João, mano? Tô apanhando, tô apanhando. Viu, João? O Newton falou como se não fosse nada. Nossa. Sorte só que a polícia tá me atrapalhando, tá? Ih, cara, eu tô até agora quisendo dar fuga da polícia. Cadê o Bueno? Morrendo pra mim. Ai, ai, eu vou morrer pra polícia. Ai, ai. Banjo assurado que o João me mete, mano. Foi o Bueno que começou. Tá vendo, Bueno? Você é um otário, mano. Eu não. Pronto, chega. Já matei ele o suficiente. Já descontei o meu ódio. Pronto, só mais... Lógico! Ah, mano, quanto que eu vou ter que gastar pra recuperar meu carro agora, velho? Eu acho que quando alguém quebra, é zero ponto. Não. Eu já paguei mais por isso? Já? Mas aí foi você que destruiu, né? Mas veículo velho é barato, pô. Veículo João. Não, beleza. Então vai lá e consegue um pra você também, então. Já que é velho. Eu posso comprar. Lógico, é o papai que paga, né? O louco, é um excelente papai. Não deixava, hein? Ó, vou ligar pro meu seguro agora. Oh, meu Deus. Olá, irmão. Isso é o Morse Mutual Insurance. Ainda bem, zero conto. Olha, isso aí são real do meu bolso. Ah, eu... João, me mata, João. Vem cá. Eu não. Ganhar dinheiro, cara. A polícia tá atrás de mim. Já que meu carro foi pelos ares e se alguém pegar o carro, vai pegar o carro igual o meu, eu, pelo menos, vou dar uma pequena tunadinha. Ah, se bem que se eu gastar, eu vou gastar... Eu tenho 160 mil. Tá, pelo menos, eu acho que dá pra gente mexer em alguma coisa estética. Oh, vou colocar esse aqui do... de rua alternativa. Deixa eu ver para o choque traseiro pra ver o que tem. Nossa, esses Fender aqui tá meio meme, não? Nossa, muito... Nossa, mas tá verde o negócio? Eu acho que é por isso que tá estranho. Cara, não sei qual que eu gosto mais. Tipo, o para-choque, ele vai acabar ficando muito aberto. Eu acho que tá assim por causa do escapamento. Pera, deixa eu ver uma coisa aqui, escapamento. Se eu não vou colocar o pontal de titânio... Agora sim. Agora eu acho que se eu colocar os outros ali, fica mais bonito. Ah, vai ser esse aqui mesmo. E, mano, eu só vou mexer na parte estética. Só. Só depois eu mexo no motor, porque o motor é o mais caro. Vou colocar esse aqui com as duas entradas. Acho que esse aqui é o melhorzinho mesmo. Banco dianteiro. Uh, rapaz, será que dá pra colocar uns recaro? Se bem que eu acho que banco recaro com... Ah, esse aqui fica da hora. Santo Antônio, já dá uma... Rerals Farrells. E daí tem a estampa. Nossa, tem um negócio de Sakura. Tem um negócio de anime, mas se eu colocar de anime vai ficar igual do Nif. Não, eu vou fazer diferente. Cerejeira. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mexer. Retrovisor. Pô, dá pra colocar de carbono. Acho que fica legal. E eu acho... Que não tem mais nada... Ah, peraí. Adesivo para brisa. Tá, vou aumentar isso aqui da cor do carro. Aerofólio. Deixa eu ver. Nossa, eu tô... Fólio. Que isso, mano? Não, tá doido. Quero um discreto, baixinho. Aqui, ó. Esse aqui tá ótimo. Cara, pior que eu falei que eu não ia mexer em muita coisa e eu já não tô tendo mais nada já do carro. Vou colocar esse aqui. Saia. Vamos ver o que tem de saia. Eu queria uma que aumentasse o tamanho do carro. Pior que não vai ter nenhuma, mano. Tá, colocar essa daqui. Teto. Vou colocar um... Ah, não. Aquele ali é muito feio. Mas é os únicos que fica preto, cara. Tá, vai ser... Beleza. Tem mais alguma coisa? Pintura. Agora que a gente vai mexer. Deixa eu ver o que a gente pode pôr. Oh, mano. Não é por nada não, mas esse aqui ficou... Oh, eu vou tentar fazer um negócio diferente. Agora a gente só tem que mexer em uma última coisa. Banco dianteiro. Banco dianteiro a gente mexeu. Pera, só dá uma coisa que tem pra mexer. Janela. Janela tem que ser um... Sufilmezinho um pouquinho claro. Pra não tampar 100%. E agora, mexer na roda. Vamos ver o que tem aqui de... De roda? Não. Tune não. Tune... Precisa ser uma... Precisa ser uma talinha mais fina. Oh, essa daqui... Será que dá... Ah, eu não tenho dinheiro! Cara, sério que o meu dinheiro foi tudo de arrasta pra cima? Pô, mano. A roda é mó cara. Cara, vou pelo menos... Desculpe, eu não posso mudar a cor da roda. Tá de sacanagem, né, mano? Pô, véi. Pô, as rodinhas original até que tá bonitas, mas pô, mano. Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso mexer nas... Não vai ser a mais bonita, mas é essa daqui mesmo. Vou colocar essa daqui. Deixa eu ver. Dá pra gente colocar a cor? Ah, dá pra gente mexer na cor. Pera, tem outra cor? Senão vai ser aquela lá mesmo. É essa daqui mesmo. Pronto, agora sim. Mano, eu gastei todo o meu dinheiro. Eu falei que eu não ia gastar todo o meu dinheiro. Eu gastei. Mas ficou bonito. Agora... Não, mano. Pera, o que que o Nifio me mandou mensagem? Não esquece que precisar de 20k pra iniciar a missão. Ops. Agora já foi. E aí? E aí, gostou? Olha lá, Nicolás. O cara gastou todo o dinheiro. Você ouviu, né? João? Oi. É... O quê? Você falou que achava Sakura feio. Verdade. Uai, skin no Valorante, né? Que não é Valorante. Mas é Sakura do mesmo jeito. Ah, eu prefiro minha skin de anime. Imitão, imitão. Mas qual que é mais bonito? Esse daqui ou o meu? O meu tá com a musiquinha. Não, é que não deu pra tunar tudo, né? Ah, mas o pai ganha, viu? Não é por nada, não. E cadê o Bueno? Por que que ele tá lá sozinho? Vocês deixaram ele no canto castigo? Eu dei um pau nele, mano. Ele falou que ficou triste. Ele falou que ficou triste porque tava sem carro. Mas ele tá de carro. É... Depende, né? Aí, viu? Viu? Viu agora o meu carro? Fala mal do meu carro agora. Tá menos pior. Tá menos feio. E meu pedido de desculpa? Pede pro meu papai. Ele faz um tuning pra você. Seu pai é um... Não, você tem que pedir desculpa. Seu pai, depois eu resolvo com ele. Tá melhorzinho. Valeu a pena ter destruído. Não, eu quero... Pelo menos um I'm sorry, vai. Oh, I'm sorry. Obrigado, obrigado. Eu vou embora, mano. Na moral. O quê? Ô, Nicola, você mudou a cor da sua caminhonete? Mudei, mas não gostei, não. Prefiro roxo. Gostei bem mais da hora. Quanto de dinheiro sobrou pra tu aí? É... Oito. Ah, não. Vamos lá me ajudar a fazer uma entrega na boate lá. Começa o racha. Começa o racha aí, vai. Ah, é um racha. Não, mas tem outras formas alternativas de eu ganhar dinheiro. Ah, não, cara. Ah, não. É só ir ali, é só tá mercadinho. Me ajuda a entregar o negócio lá. Por favor, eu não quero te pedir nada. Ah, tem outra... Ah, o problema é que eu não tenho dinheiro pra pagar o túnel, mas eu poderia... Entendeu? Tá vendo, Nicola, se lascou, viu? Não acontece, relaxa. Olha. É, eu ia falar que tinha alguma coisa pra mim fazer aqui, mas não tem, não. Você tem quanto? Oito? Por que você não pega os 21 mil que dá de graça no cassino? Ah, não dá, porque os 20 mil... Mas... Mas o que eu peguei... O que eu ganhei no cassino foi o... Ô, mano, ficou muito bonito esse carro, cara. Você tá doido. Olha isso aqui, mano. Só coleta a caixa diária, pô. Coleta essa caixinha diária aí, só procura no mapa. Mas eu já peguei a caixinha, já. É, então... Olha, eu tenho um sonho. Eu tenho 8 mil. Ah, vai gastar tudo no cassino. Vai perder de novo. Não. Relaxa. Ô, o Niff me mostrou como é que ganha, pô. Eu vou lá. Ah, sim. Mas é que aí eu já ganhei e eles estão pobres, não tem mais dinheiro. Não, eu vou ganhar igual você, pô. Meu Deus. Olha. Eu acho que um dia a gente tem que fazer um evento de carro... De carro JDM, hein. O que é carro JDM, moço? Fala a minha língua. Ah, é basicamente carro japonês. Ah, o meu ganhou já, então. Ah, o meu tá mais bonito, hein. Não, o meu é melhor, mano. Olha o aeroporto. Cara, desculpa, mas... O seu não tem nada... É, o seu não tem nada a ver. Iu, xiu, 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 xiu. Ó, eu vou ensinar pra vocês como ganhar... Ah, moé, se jogou, Niff, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Ô, bueno. Esperou o contato, o contato veio. Ai, estou aí. Niff, você não confia em mim? Não sei. Se você for no cavalo, eu não confio, não. Por quê? Porque o cavalo, tu nunca ganha, cara. Todos sabem a história. Ó, vem todo mundo comigo. Todo mundo comigo. Ai, meu Deus do céu. Ainda falta a minha roleta. Será que eu ganho um carro? Não. Lógico que não. O carro é só pros melhores. E se eu ganhar? Ih, eu tô com o meu dinheiro aqui. Eu esqueci de sacar, mano. Ai, tá tendo a corrida de cavalo agora, mano. Vamos ver quem é que vai ganhar? Ó, eu volto no amarelo aí. Nossa, e tipo assim, eu ia fazer uma aposta safe. Eu ia ter apostado no 3, ó. Nossa, eu escolhi o 3 primeiro. É, ia perder do mesmo jeito. Não, calma. Olha lá, olha lá. 20 mil. É agora que vale, ó. Não, o 4 ganha. O 3 vai ganhar. O 3 ele vai se manter. Rapaz, eu já sou profissional na... É, João. Vamos ser bem sincero, né? Quem sabe aqui é o pai. Viu? Quem já ganhou aqui diversas e diversas vezes, né? Ó, eu vou te ensinar, Nicolas. Vai ser hoje que eu não vou sair negativo. Bora ver. Vou apostar aqui, ó. Mano, é o momento. Ó, Kiko abençoado ou herói de Los Santos? Qual que eu coloco? Herói de Los Santos. Ó. Eu não consigo jogar, mano, o cavalo. O jogo do Deixo Paulo, que eu já ganhei muito dinheiro no Cassino. Esse Cassino não tem dinheiro pra me pagar mais, não. Se eu ganhar, eu vou ganhar 54 mil. Eu apostei no herói de Los Santos. Como é que eu vim tocar aqui? Vai, herói de Los Santos. Pô, mano. Ele é um dos mais fortes que tem. Cara, esse... Vai. Vai, herói de Los Santos. Você pode ser o meu herói, cara. Eu posso. Eu sou o maior vilão. Não, ele vai ser meu herói. Vai, herói de Los Santos. Vai, herói... Não, 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 não. Não. Não, não. Não. Chico abençoado. O Chico abençoado ganhou. Tá vendo? Foi culpa de vocês, cara. Eu sei, não. Sai fora. Ué, eu perguntei. Só o Nicolas falou? Vou lá sacar meus dois milhão que eu ganhei ali, mano. Ah, eu vou apostar tudo que eu tenho. Nossa, velho. Ah, dá muito pouco esse, mano, mais arriscado. Ô, Nicolas, vou fazer um tutorial no YouTube. Aí, tutorial avançado apenas para os avançados. Como ganha no passivo? Aposto aí, galera. Nicolas, não aposta não. O Mar não tá pra peixe hoje, não. Tá, pra mim sempre tá. Ganhei. Quantos mil ganhou, Bruno? Deixa eu ver. O 4 ganha aqui, ó. O Skagag aqui, ó. É, isso. 15.800. Ó, eu falei pra você confiar. Antes eu tinha... Antes eu tinha 8 mil. Agora eu só tenho 6 dólares. Tá indo no caminho certo.